E aí Ih, rapaz! Ai meu Deus! Gente, isso é muito doido! Até onde você é capaz de ir pra ser popular? É a minha oportunidade de brilhar, meu amor. Encontrei o perfil ideal pra ganhar o jogo. No jogo, você é meu alter ego. Já pensou ter que impressionar alguém só com foto e texto? Nove jogadores começam a disputa se mudando pro mesmo prédio. Sem poder se ver e muito menos se ouvir. Porque a única maneira de se comunicar é através de uma plataforma inteligente acionada por comando de voz. O Circle. Circle! Circle! Você está aí? Tudo depende de quem for votado como influência. Circle. Editar sobre mim. Feminista e escritora. Bom, essa foto parece meio fake, hein? Circle, escreve aí. Tá dita? Viva! Será que a popularidade vai subir a cabeça? Ninho, em dias pra cá, você mudou a postura, irmão. Exagerada, falsa. Quem é você na fila do pão? Quem não for interessante o suficiente é bloqueado. Bloqueado? Meu Deus! Nossa, pode acontecer de tudo. Mas a real é que ninguém tá aqui pra fazer amiguinho. Você é mais do que fake! E sim, pra ser popular e levar 300 mil reais pra casa. Tchau! Tchau! Tchau!